A pausa nas atividades na ressacada aconteceu no dia 18 de março. Desde então, o elenco do Havaí teve férias coletivas, treinos online, retornou aos trabalhos na academia do clube na última semana e nesta terça-feira voltou aos treinos com bola, no estádio Renato Silveira em Palhoça. O reencontro com a bola e com o campo teve um peso diferente para o atacante Daniel Amorim. Sem jogar desde setembro de 2019, Daniel Amorim lesionou o joelho esquerdo durante um treino, no dia 10 de setembro. Passou por cirurgia e desde então não entrou mais em campo. E agora continuar trabalhando, se fortalecendo para quando voltar aos jogos, estar pronto para poder ajudar o Havaí novamente. E voltar com mais fome ainda agora. Fiquei muito tempo parado, agora eu volto com mais fome ainda de querer jogar, fazer gol, que é o que eu gosto. Daniel Amorim chegou no Havaí em 2018. Disputou a Série B do Brasileiro e em 11 jogos marcou 3 gols. E conquistou acesso à Série A. Em 2019, foi campeão catarinense. Jogou Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. Foi o artilheiro do Leão da Ilha com 14 gols, mesmo tendo parado em setembro por conta da lesão. E gol é uma das coisas que o torcedor sente mais falta. O meu objetivo é colocar o Havaí na Série A e jogar. E lá dentro, o meu papel é fazer gol. Então é para isso que eu estou trabalhando, para voltar a fazer gol. Outro atacante que quer mostrar trabalho é Rômulo. O atacante voltou a ressacada em maio de 2019, para realizar uma cirurgia no joelho e tratar a lesão. E agora, recuperado, o atacante quer voltar aos gramados, vestindo a camisa do Leão. A expectativa é que seja mais um excelente ano, que a gente possa brigar por título em ambas competições. E o mais importante de tudo, que a gente possa alcançar nosso objetivo principal, que é de novo subir para Série A. E aí E aí